O superávit primário, que é a economia de recursos que o governo faz para pagar os juros da dívida pública, teve o melhor resultado da história para o mês de fevereiro. No acumulado de 2012, a economia feita pelo governo para pagar os juros da dívida é 60% maior que o registrado em janeiro e fevereiro do ano passado. Os números foram divulgados hoje pela Secretaria do Tesouro Nacional. Nós tivemos um janeiro muito forte, temos resultado primário, e o mês de fevereiro, embora o primário seja menor que o de fevereiro, para o mês de fevereiro, que tradicionalmente é o primário mais baixo, é o melhor da história. E os dois meses somados, nós temos então um acumulado no ano que é o melhor, acumulado no ano até fevereiro e também o melhor acumulado de 12 meses.